Ok, aqui a gente vai pegar level 2 Agora falta só o Salão Sangrento ali Bandeira da Chama Eterna Essa bandeira é a arte com fogo insaciável Brunha de seus portadores com armas tomejantes e olhos figurantes Uma cara que eu não posso usar Vou guardar a linha também ali Saudades Ah, se bem que ele equipou sozinho a bandeira boa Só assim mesmo para equipar Pode colocar a essência projéteis Mais armadura que você está brigando corpo a corpo Esse mago aqui eu vou trazer para o exército dele já que ele não tem magia Vai ficar bonzão Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não 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 Parece que dá uma guarnição pelo menos Não 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 Eu crio Ah, de Wuxing! Cuide-nos, Horned One! Tem alguma coisa que impeça eles de usar o auxiliar. Deixa eu ver se eu acho quando eu passo o turno. Então... Quem me chama? Não quero amizade com a Arara, obrigado! Hum, eu não vejo nada falando sobre... Não poder carregar a bagaça. Ah, esse clã Rocktail é o clã que tem a... O Gruhoidur lá. Skaven. Mas, só saberemos como é que ele é depois que a gente for jogar com ele numa campanha futura. Ih, rapaz, essa cidade aqui é nova, hein? Amazônia? Ah, não conseguia criar a Amazônia mesmo. Os caras não ironicamente criaram a Amazônia, eu não juro. Onde está o meu barco? Minha planta! Vamos se mover! Ah, me adressa como... Cielo... Um golzinho é nosso. Mentira, a Amazônia é seca pra caramba. Tem o solo dele. Ahn... Grecião tesouro... Ih, rapaz, achei o exército que faltava do Marcos. Esse tesouro aqui é pra pegar, acho que vou lá. Bóbulo de batalha, A Amazônia é um golzinho. E aqui, acho que vou mandar usar os almo-mode pra Nagarond. Pra causar... Ou eu posso tacar a Coelho da conta da Lústria, né. Porque... Ah, não tem muito o que fazer aí na garagem, não é meu beauty? Não vou lá me estressar, não. Vamos pegar bônus de batalha aqui. Ganhamos frenesia para o exército inteiro. Vamos pela costa aqui, que a gente já passa ali, pega a cidade do solo sanguíneo com ele. Se der tempo. Agora acho melhor pegar com você mesmo. Agora vamos pesquisar! Sente-se! Deixe-se! Deixe-se! Encontre-se o poder! Eu não vou voltar. O que é a escuridão? Encontre-se o poder! A guerra não cessou! Mara-se-se! Mara-se-se! Mano, a IA da veia realmente morreu nessa campanha. Ela desligou. A veia tirou o tempo para hibernar no mato. Ficou gaga total. Adquiriu Alzheimer. Não sabe mais o que ela está fazendo aqui. Tirou um tempo ali para refletir da vida. Qualquer ideia de ela está sendo trocação do bicho e de Jesus! Quem é o que ela está fazendo aqui? Não sei se é quem ela está fazendo um fitaço de Deus! Eu sou de Deus! Eu sou de Deus! Eu sou de Deus! Você está me sentir? Eu sou de Deus! Eu sou de Deus! Vamos ajudar a deusa facção do Marcos Escalangos selvagens aparecendo aqui Pior que com esse exército dele aqui, apesar de não ter nenhum monstro extremamente forte Eu nem tenho o que fazer Não vai conseguir bregar com esses calangos Vamos projétil desses calangos perseguidores aí E o bichinho já vai sair correndo Gente, vou pegar a Amazônia dele ali E assim que eu destruir o Yiwambo eu posso focar 100% no Teto Echo Porra meu, tudo é derrota nessa vida em O guerreiro me perdeu Porra meu Porra meu, tudo é derrota nessa vida hein E assim que é difícil, cara Pode ser daqui mesmo. O mestre deseja, se você for brigar na muralha, com certeza eu vou perecer. O Storm! O mestre deseja, então eles vão ter que dar. Nós nos servimos! O Zé Oswaldo! Quick, quick! Em um lado! Pronto, pronto! Pronto, pronto! Vá para trás! Mestre dos Mastros! Vá para trás! Vá para trás! Segundo o Typer! O Balan está tomando ali! A Feiticeira de Ing está puta! Vamos, 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 vamos! 70, boa! Quebrou! Foi para cima, foi para cima! Se jogar muralha agora, ganhei! Muralhinha de fogo? 1, 2, 3 2, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 10, 9, 10, 11, 11, 11, 12, 12, 12, 13, 12, 13, 13, 13, 13, 14, 14, 14, 14, 14, 15,1. Sai dai Ogre Mutante Tô querendo te matar Amor Ai caramba Mete o pé Esse cara ta na maldade pura aqui O que é o Storm Army? Estou pronto Melton O que é o Warlord? Mas não é para eles que eu preciso de vocês O que é o que quer dizer? Estão prontos Agora eu tento derrubar o balão ali, não falta muito, 100 de vidro Mandei o Ogrohoidro botando te recuar ali, né, só vou perder ele Caiu o balão A Praga Tempestuosa era bem parecida com aquela da Tropa de Choque, mas quando ela joga a bomba ela consegue resistir muito mais do corpo a corpo, já que ela toca bem mais, é uma dura alta Não consegue se derrubar a bomba de força, mas quando ela joga a bomba dela, ela joga bem essa lua 11 mil de dano com o maguinho, fazer a ultima refeição do dia Hãããn, bom aqui tem que ocupar né, pode ser level 2 E acho que a Faxan do Yombo morreu, é Oito de Jade Foi de Comis Lâmina corrosiva Essa arma espelha um líquido corrosivo que derrete armaduras abrindo caminho para cortar a carne Conseguir um ataque de veneno Dando para o fogante da arma mais 35 Agora soltou do seu, Teto Echo Muita é minha Faz para ela tempestuosa Vamos atacar a Amazônia aqui Baixas médias Baixa média é vulgo seu exército inteiro deve ser indivíduo Pegue o que você quer Você está dentro dos meus objetos Eu, eu Mas é legal essa região aqui, gostei Fala aí, essas ilhas é muito bom para quando você está jogando de pirata Porque você tem uma abordagem diferente de chegar na luz Não precisa ir para atacar por dentro Você tem mais povoados costeiros com essas ilhas E aí, hambúrguer de sabonete, que nome hein Pelo amor deus Boa noite 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 A campanha vai muito bem. Agora começamos de vez o objetivo dela, que é destruir a Lustre. Ok, eu vou mudando... Opa, você. Vai ter que esperar o rapaz voltar pra cá, né? Itza tá vivo ainda. Pelo visto matou o Hakkart, o que é bem raro de acontecer também. Frota terrível, quer ser minha amiga. Hummm... Você... O doblit burnou as lãs! Porque os elfos vão ser ou não, nada vai impedir você. O que é uma... A escuridão... Marauda tudo. Exatamente, velho. Depois dessa campanha aqui vai ter que fazer um tratado de crime de guerra aí. Ah, maluco! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém. Amém. Inclusive, o meu marco de reduzir o tempo de recrutamento global já terminou, né? Agora praticamente tudo é um turno para recrutar. A questão é ter o dinheiro, né? É um grande líder! Move your tails! I'm deadly! Power enhancers replaced! Clans Crayer! O que é o engenheiro? Não! Não! Harnestado o poder! O mestre do mestre! Deixa o Tauro se entendendo aí que... Que a gente tem prioridades para resolver, velho. Enluxo a neve. Onde está agora? Certo? Certo? O que é isso? O mundo vai ser Grom! O que você está me preocupando Grom? Gawkenmoque precisa! O que você está me preocupando? Apenas pronta! Dreadlord, está esperando o comando! Bem-vindo ao Corte Black! Escolha suas palavras, Kip! Para o Nagarath! Vamos tentar de novo, né, seu Drator? Eu... eu... A senhora! Você seria inteligente me dará absoluto! Estas termos são... Eu disse a ruínia! Vamos tentar de novo essa... Essa é a cor comercial aí! Você não respeita muito! Fundição de ferro! São poucos os plantes que dominam a metalurgia! Os outros precisam de qualquer arma forjada ou catá-los no lixo! Aí... mexe todo mundo! Daqui a pouco está chegando refúgio na Lustre aí! Vamos de cada lado! Fica mais fácil para a gente! Fica mais fácil para a gente! Tchau! Tchau! Amém. Muito bom, ó. Ó, caramba. Ok, bom, já vemos o ponto que a gente defende nessa cidade, né? Não temos muitos pontos para gastar, mas... Temos muita gente para defender. O problema é a quantidade de calangos com o spray tar que tem lá de onde eles estão vindo. Só que dessa vez eu vou fazer o bagulho que eu tinha falado antes, né? De botar a galera aqui, ó. Por que eles passam aqui o tempo inteiro para dar a volta e atacar por aqui depois. Então com isso a gente consegue dar bastante dano neles no caminho. Nesse caso já vai vir a gente daqui direto, né? Não, 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 não. Daí, é o david. Tá, esses daqui, vou deixar aqui, essas atalhadas vou deixar aqui. Vocês, fecha essa ponte pra mim aqui. E aí, pode colocar até o Globardeiro aqui também. Vamos atirar os quem fundar ele pra um lado e o Globardeiro pro outro. Falou aí, Futebolite. Aí, que mais? Vou deixar esses dois aqui. Os Shock Reds eu vou segurar aqui pra flanquear, quando puder. Acho que é isso, tá todo mundo organizado aqui. Vambora. Vamos para a catapulta mais vesga do universo. Aquela é perita né, olha lá. Simplesmente é a melhor. Nossa, pegou tiro aqui, velho. O Globardeiro! O Globardeiro! A máquina está movendo, garoto! O Globardeiro! O Globardeiro! O Globardeiro! O Globardeiro! É, eu vou deixar você aqui porque tá vindo um monte de cavalaria aqui. Uma tira de Luminadonks. É, eu vou te derrubar esse chefe Calanque que eles vão me deixar em paz. Ela vai me deixar em paz né. Irem clima mais graveamente. Eu não pude ver. Não caixa. Acham os outros. Eu estou aguentando... Estão prontos! A ideia é essa mesmo. Passa aqui por baixo, o fundair atira, na medida do possível. Só que não tem como você colocar a unidade como se fosse uma muralha aqui. Aí para passar daqui vai tomar globardeiro nas costas. Vamos ver... Globardeiro, só deixa de vocês agora. Agora é pedra de lá e globardeiro daqui, ó. Pima! Perfeito, é isso que eu queria. Ah, eu escuto um vídeo de vanguarda, por isso que ele saiu correndo. A distância. A distância. A distância. A distância. A distância. A distância. Os caras já chegam aqui tudo fraquinhos, já. Tanto por hoje que eles estão tomando. A distância. A distância. Globardeiros. Mas que ordem? A distância. Sobretudo, fute. Boa! O inimigo é um��que. Tentando o ataque. Tento, Israel. Tentando. Vá, Dan, Senhora. Cabeça, eu não vou! Pega, mude! Pega! Vá, venha! Demem o atalho. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 MANGUE DE TRIGO FÉTIDO As fábricas, fazendas e cavem são lugares dantescos onde coisas meio formadas são criadas para alimentar as massas mais Essa Amazônia aqui eu vou melhorar logo A CIDADE NO BRASIL está defendendo A CIDADE NO BRASIL HONDRAT Acredite SLEMURI A CIDADE NO BRASIL Vem cá A CIDADE NO BRASIL Já que eu ganho muito dinheiro com o comércio Tem que aproveitar Eu vou ter que melhorar os meus entrepostos, tá na hora já de melhorar esses entrepostos, né? Recrutar as coisas que eu executo pelo global, principalmente o do Taurox. Você está impressionado pelo tamanho da sua cauda. Sim, sim. 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 Você está eliminando os contatos! De verdade! Você está eliminando os contatos! Sim, sim, sim. Você vai me lutar, você vai morrer. Coloque coisas preciosas para mim. Nós somos bravos, mano. Sim, mestre. Cuidem-nos, um doce! Cuidem-nos, um doce! Não se esqueça de me apoiar. Sem mamutes ainda. Vem por aqui. Vem por aqui. No oceano, inatural! Skavenrower! É legal. Que eu não... Infelize-me! O eterno Dê Star... Traga os seus segredos em minha camada e fala-los em espalhão. Não... Que a SEMR mais desconfortável. Que isso... Essa coisa bela falando no meu ouvidinho. 1.000 de renda aqui velho que isso já da pra meter um outro exercício tem que melhorar os exercícios que estão no momento então vamos dar uma segurada e aí 1.000 de renda aqui vim para o clã e mostra a ideia de referência 1.000 de renda vou ver pontinho pintando ali por enquanto não é meu problema pois é aliada é complicada os cara pegaram a mata bruxa não acredito nisso oh minha tia acorda aí velho você não está em guerra com ninguém né eu tenho um grande monte de coisas para ver 5.000 de renda aqui devástico espelho povoado não existe uma grande diferença de isso nossa velho tudo é derrota praticamente espera ai Eu disse para arruinar a Shen. Eu vou ganhar. 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 Pior que esse exército aqui não tem muita chance contra um exército não. A situação realmente está tensa e dramática. Esse cara aqui eu acho que ele tem um modelo muito legal. Aqui agora ele está tudo na cidade. Mas o modelo dele é bem legal. Vamos lá então. Eu vou ter que lutar porque o jogo nos odeia. Vamos lá. Mas enfim, a campanha é divertida querendo ou não. Pelo menos eu estou me divertindo. Eu só queria poder dar zoom na batalha. Talvez se o cara desse uma madeirada nos efeitos dos gases. Viver por causa da grande bomba! Veja, pude a carga! Atenção! Presente, viva! Viver por causa da carga! Viver por causa da bomba! Estima de muitos efeitos dos gases! Viver por causa da bomba, é uma grande pressão de proximidade. Essa torre deu um horror, gente. Olha lá, meu povinho, quebrar a muralha. Cabeça, escure! Especialmente! Especialmente! O que é isso? O que é isso? O 4º de que eu tenho! O que é isso? O que é isso? Agora, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vámonos! Escolha o que fazer! Beleza, com o destino! O que é que eu faço? Ah, liga a grande cabeça! Agora, pronto, agora! O que é que eu tenho que fazer? Os caras tomaram gás, a muralha quebrou, meu Deus! Mó dor, velho! Vamos ver se agora eu consigo jogar meu Morteiro em paz aqui, né? Nós tiramos essa cidade, Wolog e Danir! Agora, deixa eu ir! Agora, deixa eu ir! Agora, deixa eu ir! Deixa eu ir! Não, deixa eu ir! Ah, mais um trecho! Agora, sim! Muitos jogadores estão dentro de mim! Ah, mais um trecho! Ah, cheque! Uh, cheque! Um trecho! Um trecho! Um trecho! Um trecho! O que é isso? Fogo no buraco Mais um trecho Fogo no buraco Fogo no buraco O que é isso? 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 Mas, de momento, eu não estou vendo. Aqui o modelo do cara é assim, é tipo um Minotauro com animações de Scarbranding foi assim Minotauro com animações de Scarbranding foi feito Minotauro com animações de Scarbranding foi assim Minotauro com animações Planão gerais Menina a poder Minotauro com animações Minotauro com animações A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Fiquei como se fosse um minutário glorificado de porno A CIDADE NO BRASIL 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 Pronto! 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 O que? O que é isso? Pronto! Pronto! Doom! Preciso! Doom Rocket! Rocket Shoot! Going Locked! Unleash Warp Hell! Eu matando minhas tropas sem querer Tá de boa, tá de boa Quero ver matar esse cidadão aqui agora Você vai morrer! Você está focando frutas! A pasta vill stolen sem normal Relaxar o melhor DeLanão! Nãocią-se-se-se Após o futuro! Eu não tenho umas desejas! Vair em quanto 감사합니다 kö Réal Ernesto love Enj score brasileiro! Não, não! Pega a level 1 mesmo. Problema. Esses cordeões sanguíneos já era. Você está dentro dos meus objetos! Vamos aumentar a força de projeto da facção. Aqui. Vou dar um pulinho para cá. Para cá agora. Eu já ia falar que claramente vai ser uma derrota, mas estamos enganados por tudo isso. Vamos lá então, né? Última cidade do Tetuek. Vamos lá que temos unidade nova para testar, né? Meu cara aqui. Stormfiend de morteiro. Nossos outros roedores aí. Lindos e maravilhosos com canhões de morteiro. Um em cada mão aí. Não é tão eficiente quanto o morteiro original, né? Mas imagina aquele morteiro original só que ele consegue dar um soco ainda. Então ele é muito bom nos quesitos. Esse mod dos monstros do Clomofoso é tipo um mod essencial para quem for jogar de esquerda. Não tem como jogar sem. É tanta possibilidade de exército que você fica até tonto. Sim. Estou prontado. E você está prontado? Estou prontado? Estou prontado. Estou prontado. Então chegamos. Não está prontado. Estou prontado, agora. Não está prontado. Estou prontado para ver a base. Aham! 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 Como é isso? A gente vai comer! Aham! 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 Mas eles não me surpreenderam. Aham! Mas eu surpreendi a surpresa deles. Agora quem toma é eles. Sim! Sim! É a raqueta! Aham! A CIDADE NO BRASIL Eu vou despegar a sua psico-4 bem agora Eu vou despegar! Eu vou despegar a sua psico-4 bem agora Eu vou despegar! 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 E aí Ok, vou chamar um ratinho aqui para dar um oi E agora tem uma praga de pesquisa Não lembro, não me perdoe Morra, morra, morra Vou colocar a peste de novo, aterramento Defesa por pacor pra você Vou ter que fazer melhoria nesse exército aqui, porque, como eu disse, você não está em condições de enfrentar Tzint Deixa-me ver que eu vou pegar pra você O que muda a abominação infernal dessa facção, velho? Ah, ela tem aura de dano do senhor da facção, só que é bem nerfada Faz sentido 4.000, só pra recrutar uma belezinha dessa aqui, velho Hum, é, uns esfoladores faria a diferença aqui, viu? E o papagaio acabou de falar que concorda comigo, então, se ele concorda comigo, vamos pegar os esfoladores Só pra começar, dois esfoladores, aí eu vou tirar também mais dois desse Vou pegar mais um sniper, pra gente poder pegar os voadores, né? Tira mais um E vamos de... E vamos de... Vai ser interessante isso daqui Apesar de que eu vou pegar uma quimera hatch e uma abominação Vai uma grana pesada aí, mas é um investimento A tua clã irá se arrematar Você vai tirar Você sabe quem sou? Eles tinham a porta de cima... Pra garantir Estes termos são adequados. Eu vou salvar ela. Eu vou salvar a minha WHOA. Padre, você tem a Estona de Warp? Sim, sim! Maravilha, Maravilha de Warp! M.D. Plã Ferroso morreu, F. Eu vi que é um clã Ferroso já... Eu vi a Anão de Escrava até... Enfimar o poder! Você está dentro dos meus objetos! Isso é bom, bom! Em dois turnos a gente ainda consegue atacar junto aqui o passaralho ou qualquer coisa. Ah, é o melhor caminho! Para os 13! Ah, sim, sim! Nós somos bravos, poderosos! Corre, fãs, fãs! Nosso clã vai crescer, crescer! Skulk e raid! Onde está o próximo? Vamos pegar um logro roedor de metralhadora. Ah, é esse do alimento aí! Tomador de animais exóticos. Os esquemas coletam criaturas exóticas, mas não por curiosidade. O Clamufous sempre paga bem por novos espécimes. Pena que o Clamufous está morto. É noite! Eternos dias. Se todos os que nos forem nos acordarmos... Está nas últimas ali, mano... Mano na... Mano na cara aí. Poços de mineração de Sinabrio. A Pedra Vermelha não é tão valiosa quanto a Verde, mas mesmo assim é útil para atingir bandeiras e armaduras. Mais recurso igual a mais comércio. Mais recurso igual a mais comércio. anteriormente... Não ve como vencer. Então vê처�신... Vamos lá! Um... Hmm. Certo, é por 93 né, daqui a pouco a invasão está na porta aí. Certo, espalha, espalha, espalha. Melhor a magia. Sorcerer, inventor, sim, sim. Isso é bom, bom. Nós somos bravos, poderoso. Acertável. Oceano do Grande Horn 1. Sete-me no campo aqui. Uma praga de pessoas antigrande para brigar com a Bretonha. Sabe o que eu estou achando? Olha essa tecnologia aqui, ela está bugada na real. Porque faz muito tempo que eu estou pesquisando ela. E ela nunca termina. Para não pensar isso agora, eu estou moscando aqui. Obrigado. 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 Mandei lá no feedback jáas. Certo, que foi que os caras já arrumam durante campanha. Pô, tô pensando em meter um Baldur's Gate agora, hein. Alguém anima um Baldur's Gate agora, hein, na madrugada. Tem que começar ele logo, senão eu não vou acabar ele nunca. Tchau, tchau. Acho que mais umas duas lives eu termino essa campanha, talvez. Já tô na metade da Lustre. Mas aí também tem invasão, né, depende da invasão que vier, vou ver se eu vou querer enfrentar ou não. Provavelmente eu vou. Vamos ver qual que virá. Até o turno 100, eu acho que é o que tem que vir o alerta. E aí E aí E aí E aí Planos perversos Pesquise os seguintes itens para avançar o percurso perverso e intransigente esquema dos escravos a um outro patamar. Manutenção menos 13% por unidade de esquema dos escravos, custo de recrutamento menos 5%. Tá, vou salvar aqui agora. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.